Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você o quinto episódio da nossa série de Forza Horizon 2. Eu deixei no comentário fixado uma votação para a gente escolher o carro desse quinto episódio, beleza? E quem ganhou foi o Audi R8, então eu vou comprar um aqui na loja. Olha só, eu já adquiri o nosso Audi R8. Infelizmente o jogo não tem servidor para a gente colocar um designer nele. Então eu escolhi a cor vermelha e espero que você curta essa cor. Eu vou aproveitar que eu estou com uns 152 mil, então vamos deixar ele na classe S1 completa. Olha, eu vou colocar um biturbo nele. Vou deixar o pneu original, só vou aumentar a largura do pneu traseiro. Estilo de ar eu deixei esse modelo aqui, eu acho que combinou essa tonalidade escura. Eu vou colocar a transmissão de corrida, diferencial de corrida. Eu coloquei barra estabilizadora dianteira e traseira. E a última peça que deu para colocar foi o escapamento, ele está na classe S1 900. Vamos continuar aqui pegando a estrada. Eu vou ver aqui a categoria do nosso carro. Essa categoria aqui, ó, moderno supercar. E aí, vocês viram a galera indo à loucura na última corrida? Vocês realmente deram um show. A próxima etapa do pegar a estrada vai nos levar até a bela Montelino. Beleza, vamos lá até Montelino. Eu estou, conforme eu estou jogando o game, né, a gente já está no quinto episódio, eu já estou começando a entender como que funcionam os campeonatos. Eu posso participar de outro campeonato com esse mesmo carro aqui, só que esse campeonato que a gente vai fazer em Montelino, eu não posso entrar mais com esse carro, né, nessa categoria. Só em outro local. Então, por exemplo, tinha um JDM, né, que eu achei que eu não podia mais participar de campeonato da JDM. Era só início marcena, porque eu já fiz um campeonato de JDM lá. Então a gente pode, por exemplo, pegar um RX-7, um Nissan GT-R e correr em outro campeonato. Eu estou sentindo que dá para aumentar a aceleração do Audi, barra estabilizadora dele. Tá bom, acho que está legal. Talvez dá para me deixar mais flexível. É engraçado a diferença. É engraçado a diferença do som, né? Deixei nos comentários o que você está achando do som do R8. É totalmente diferente dos Fosas atuais, né? Eu gosto muito do som do Toyota Supra aqui. Eu acho que é o melhor som que tem de todos os Fosas. É nesse aqui. Eu acho bem original o som dele. Bem-vindo ao campeonato Modern Supercar. Esse sempre atrai um grande público. Fala sério. Qualquer corrida com o potencial de ter uma Ferrari contra uma Lamborghini sempre vai chamar o pessoal. Certo? Escuta uma corrida. Beleza, eu gosto de começar pelas chatinhas. Vamos fazer essa aqui que eu acho que... Ah, não é corrida de cross, não. Só tem um pedacinho aqui que é fora de estrada. Vamos nessa corrida aqui. Beleza, vamos lá. Eu tenho que fazer algumas alterações na configuração de tunagem dele para ver se eu aumento mais a aceleração do carro. Ainda bem que eu coloquei uma transmissão de corrida. Eu abaixei um pouco a pressão do pneu. A escala de marcha eu deixei nessa configuração aqui. A sétima marcha estava lá embaixo. Dá para a gente ver aqui que a cambagem dele não está exagerada. Muito bom. O ângulo do caster está legal. Barra estabilizadora eu deixei mais flexível na dianteira do que na traseira. Molas e amortecedores não dá para a gente mexer. Nem aerodinâmica porque não tem. Freios deixei nessa configuração. Diferencial deixei nessa config aqui para a gente ver como é que fica. Vamos lá, vamos ver como é que se comporta o nosso carro. A aceleração está boa. Está com mais de 330 de final, né? Vamos lá, vamos ver como é que ele está de manobra aqui. E fora da estrada ele é meio tenso. Já senti que eu vou sofrer se tiver corrida de cross aqui. O carro está com... Está sem, né? Não está com... Está sem suspensão de... De corrida. Nem de rally deu para colocar. Não deu para fazer quase nada. Eu acho que a classe desse carro aqui ideal é a classe S1. Freio eu só encosto o dedo para o carro parar. Ainda bem que os caras não pegam atalho aqui, né? Tem esse carro aqui de São Forza, né? Eu poderia ter pego ele de São Forza para me ver se tem alguma diferença. Para me ver se ganha mais aderência, alguma coisa. Se sobrar grana, talvez a gente faça esse teste para ver. Não. Tchau, tchau. E esse Porsche aí, cara, na frente é um roof, né? Eu acho que esse é um roof. Ele é mais caro que os Porsches normais. Tem a Lamborghini aqui, o Huracan na frente nossa. Ah, essa parte aqui é na terra, hein? Eu achei que ia ser full asfalto, mas tem essa parte aqui. Até que as pistas aqui, elas são boas, né? Não tem muita terra. Corrida de cross é controlável. Uma pena que não deu pra colocar suspensão de rally nesse carro. Vou sofrer um pouco na cross se tiver. Bom trabalho, outra vitória. Mais 20 pontos. Beleza, vamos fazer esse evento aqui agora. É uma corrida de... Ah, é mista também. Tem uma parte de terra. Vamos lá, vamos fazer ela. Será que eu deveria ter comprado edição Forza desse R8 pra ver se tinha alguma diferença, hein? Eu acho que deve ser a mesma coisa. Acho que só muda o adesivo. Só os atuais mesmo que tem alguma diferença interessante. Vamos lá, essa roda aqui ficou bonita, mas não dá pra ver que tá toda suja. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, corrida de circuito. Essa parte aqui eu acho que eu já andei aqui, hein? Acho que eu tô lembrando da época que eu fazia corrida online nesse jogo aqui. As corridas online aqui eram da hora demais. Perdi a frenagem ali, apertei demais o freio. Eu tô sem freio ABS aqui, é só um toquezinho que a gente tem que apertar. Eu assustei porque tava muito próximo da curva, apertei demais o freio, acabou travando. E quando a gente anda na terra também tem uma certa diferença na pressão que a gente tem que colocar no freio. Dá pra perceber que até os drive-atazes, eles diminuem a velocidade quando eles entram na terra com esse tipo de carro aqui, porque você perde muito a estabilidade. E aí, o que você tá achando, quem tá acompanhando aí o update do multimídia do Forza Horizon 5? Eu vi com o pessoal lá nos grupos do Forza, no Twitter do Forza Oficial, o pessoal reclamou muito, falando... Será que eu posso entrar aqui? Posso. Falando que tá muito fraco, só vem carro reciclado. A galera tá falando que tá pior do que o update daquela... Aquele update que teve aqueles carros de rally, da... Acho que é Extreme, né? Aqueles carros de rally elétrico. Até que aqueles carros de rally elétrico lá, aquele evento, eu não achei tão ruim, não. Bora abrir a última volta. Eu tô utilizando aqui estressamento simulação no carro. E, cara, tá de boa pra controlar. Depois que você acostuma, né? Estressamento simulação, você só acostuma... É tipo... O pessoal fala memória muscular, né? Você só aprende... É tipo assim, praticando. É memória muscular mesmo que fala. Tem que praticar pra você identificar quais são os momentos em que o carro vai... É... Desestabilizar. E eu acho que a direção, ela fica mais solta. Fica bem melhor a direção. Vou entrar aqui. Bom que tem vários atalhos aqui, né? Eu lembro que na primeira vez que eu tive... A... A oportunidade de jogar o Forza Horizon 2, eu fiquei meio chateado com a... A quantidade de corte de caminho que dava pra fazer. Hoje que a gente já tá acostumado, eu acho de boa. Mas tem gente que não se acostumou ainda. Principalmente os jogadores do Forza Horizon 1, que tem muitos ainda. Olha, gente, tem o último evento aqui na nossa frente. Vamos lá pegar esse evento. Vamos lá pegar esse evento. Beleza, vamos lá. Olha o GTR aqui, velho. Se eu tivesse colocado o GTR na votação, certeza, né? Certeza que o GTR ia ganhar. Eu vi que o pessoal tava querendo que eu pegasse o R8 pra colocar o design. Eu acho que era do Darius, né? Só que não dá o servidor aqui da Fora do ar, infelizmente. Não dá nem pra jogar online. Não sei por que os desenvolvedores fizeram isso, mano. Porque não é pouca gente que joga. Eu acho que não tem como nem convidar os amigos. Se caso a gente tiver a fundo de fazer uma corrida particular, acho que não dá não. O Horizon 1, pelo que eu vi, dá. Porque tem muita gente lá no grupo do Facebook que posta corridas com os amigos. Direto o pessoal posta lá corrida, passeio livre. Eu tô freando demais porque eu não conheço a pista, né? Às vezes o carro pode ir direto pra fora e lascou a corrida. Pela coisa que... Eu já estou Ainda bem que o volume das músicas, eu consigo, pelo menos, entender as músicas que estão tocando, né, porque eu jogava esse jogo e o YouTube não encheu o saco do volume que tá aí. Eu acho que eu não vou arriscar aumentar mais não, porque se der B.O. a gente perde um episódio. Boa pilotagem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Temos aqui a última corrida do campeonato. Vamos lá. Vamos pegá-la. Essa aqui, aí a gente vai pro próximo, né? Será que o próximo campeonato dá pra me pegar o Aston Martin Vantagem? Se eu tiver dinheiro, né, pra comprar ele, eu vou pegar. Aí a gente participa do próximo campeonato com ele, que foi o carro, o segundo mais votado. Muito bem, cara. Você está em ótima posição. Ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu. Beleza, vamos lá. Corrida na chuva. Vamos ver como é que é que o nosso R8 vai se comportar aqui. Esse carro, ele tá com o pneu original. Uma coisa engraçada, né, que aqui a GL dos carros é bem baixa, mano. Esse carro não tem nenhum de... Acho que ele tem a 97 km por hora. Ele tem 0,93. Mano, é tipo a aderência de carro classe B. E a... Deixa eu ver. 193 km por hora, ele tem 1,0. 1,0, se eu não me engano. É muito baixa, né? Isso é um bom sinal. Porque dá pra você... Você não precisa se preocupar com essa questão de aderência, né, Que é uma coisa chata lá no Fousa Horizon 5. Por exemplo, um carro da classe S1 lá no Horizon 5. A 97 km por hora, a gente precisa de 1,30, velho. No mínimo. Menos de 1,30 já fica difícil. E aqui, a 97 km por hora, 0,93 já tá ótimo. Nenhum de GL precisa. Então, quer dizer que dá pra aproveitar muito o carro aqui. É por isso que eu acho que o Fousa Horizon 5... Alguma coisa aconteceu no processo de desenvolvimento do Fousa Horizon 5. Tem rumores aí falando que... Os desenvolvedores do novo Motorsport não quiseram disponibilizar... A física do novo Fousa Motorsport, porque o novo Fousa Motorsport não tinha lançado antes do Fousa Horizon 5, né? Então, eu acho justo os desenvolvedores do Fousa Motorsport não querem disponibilizar... Porque o mérito é deles. Então, eu acho que o Fousa Horizon 5 deveria ter esperado o novo Fousa Motorsport ser lançado... Pra depois, eles vão ir lá e pegar a base do novo Fousa Motorsport. Por isso que eu acho que o Fousa Horizon 5, os carros é tudo reciclado. É praticamente a mesma configuração de tunagem. Praticamente a mesma coisa, só mexeram em alguns detalhezinhos lá. Não tem essa mudança que nem ter um Fousa Horizon 2 com o Fousa Horizon 3, por exemplo. Só falta sete campeonatos pra gente concluir. Beleza. Eu não sei se você foi avisado, mas a próxima exibição já vai começar. Me encontre aqui. Eu tinha até esquecido, cara. Os eventos de exibição aqui vai dar 5 mil pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Certo, parceiro. Eles são mais rápidos do que parecem e a sua rota tem várias curvas. Não leva na brincadeira. Vamos lá. Esse aqui não tem no Horizon 5, não, né? Esse carrinho aqui não tem lá, não. Nós vamos ganhar ele agora. Eu tinha esquecido desse evento aqui. Cara, que bonito, hein? Que bonito esse evento aqui, mano. Eu não tô lembrado dele. Não tô lembrado de ter feito esse evento aqui. No Horizon 4 eu gostava de correr com esse carro lá ali. No começo do jogo eu escolhi esse carro aqui. Ele é muito bom lá. E aqui também é muito bom. Achei que eu não ia ter estabilidade aqui, mas tá tendo. Ou talvez não, né? Vamos lá. Vamos lá. Cara, será que esse jogo foi otimizado? Ou ele é assim mesmo no Xbox One, velho? É muito bonito, cara. Cara, se ele era assim no Xbox One... Caraca, como é que o Horizon 5 roda no Xbox One? E não é bonito desse tanto aqui. Nossa, o Horizon 5 no Xbox One é terrível. Vamos lá, estamos em primeiro. Deu bom. Você é oficialmente mais rápido que um balão. Tá, beleza. Você já sabia disso. Mas desse jeito tivemos uma corrida animal pra provar. Certo. Chega de Monterino por enquanto. Reagrupem-se no centro quando tiverem terminado aqui e passaremos ao próximo destino. É, o próximo destino vai ser Níssima Sena. Cara, Até onde eu tô sabendo, Níssima Sena, a gente não correu nessa categoria desse carro aqui. Então, eu vou arriscar e vou comprar ele aqui por R$185.000. Eu já vou aproveitar e colocar ele AWD. Eu vou colocar esse super compressor R$1.500. Eu vou colocar esse pneu de rali. Vou aumentar a largura do pneu traseiro. Diferencial de corrida. Vai dar pra colocar a barra estabilizadora dianteira. E o restante a gente coloca depois. A gente vai correr na categoria Sport Cars. Beleza, vamos lá. A gente só tá pegando a estrada à noite. Cara, é engraçado o feedback do controle, né? Esse Forza aqui, a base dele é do Motorsport 5. Então, o feedback no controle do Xbox é muito bom, cara. Muito, muito bom. Porque o Forza Motorsport 5, que começou com a experiência do controle do Xbox, né? E aqui é muito boa, velho. Se você sente o carro, sente tudo. O carro saindo de traseira, a aceleração do motor. Coisa que não tem nos outros jogos, né? Essa afinação. Tudo bem que esse jogo aqui é exclusivo do Xbox, mas eu acho que, mesmo assim, né? As outras desenvolvedoras podem muito bem pegar o controle do Xbox e mapear baseado no seu jogo, né? Aqui dá pra você sentir o solo, né? Eu piro que tem jogadores que não gostam de utilizar o feedback no controle, que é a vibração, tá? Pra quem não sabe. Caraca, velho. Me colocou na contramão aqui. Deixa eu ficar desse lado aqui. Do 11, né? Tava 12 km. 11 agora. Vou ganhar 12 mil. Na hora que eu chegar lá, já dá pra fazer uma alteração no carro. Ixi, olha. Limitou a velocidade, porque eu não mexi na configuração de tonagem, né? Então parece que esse Aston aqui, ele é pay to win, né? Ele passa dos 300 fácil. Vou ficar com meio acelerador aqui pra ele não ficar cortando o giro. Quando eu chegar lá, eu coloco as outras peças, né? 12 mil dá pra comprar. Umas pecinhas boas. Aí a gente arruma a velocidade final dele. Música Nossa, o painel da Aston é simples, hein? E essa luz aqui? Tá parecendo uma buate. Esse acende e apaga aí. Agora falta 4 km e 7 minutos. Nossa, a gente tem que virar bem aqui, ó. Vou bater. Eu fico com medo de apertar o freio e travar o pneu. Esse carro aqui é de DLC, né? Eu acho que... Quando foi lançado esse jogo aqui, esse carro era um lançamento também, esse modelo aqui. Então ele veio pra cá com o DLC. Nem tinha o modelo semi-pista desse carro aqui. Nem tinha lançado ainda, pelo que eu tô vendo. Tô vendo uma placa de XP ali na frente. Se tiver fácil de pegar ela, eu vou pegar. Olha a Mercedes do Need for Speed On Bound. E aí E aí E aí E aí E aí Certo, esse é um campeonato sports car Escolha uma corrida e vamos nessa Ah, deixa eu ver Cara, eu vou fazer essa corrida Ixi, é uma corrida de cross, olha Acho que eu vou fazer uma corrida normal Ganhar um dinheiro e a gente vai naquela de cross Lá com a suspensão melhor, né Não, pera aí que 5 mil Já dá pra gente colocar alguma peça aqui, né Agora eu tenho um barra estabilizadora Na frente e atrás Eu vou colocar essa redução de peso aqui Suspensão de rally Pronto, só isso Beleza, vamos lá Deixa eu ver aqui se tem algum atalho Ah, tem aqui Pega aqui Vamos fazer aqui Essa corrida de circuito é da hora Nossa Olha o ponto Esse carro, eu acho bonito Esse carro Beleza, vamos lá Eu achei que esse carro veio com a transmissão de corrida Eu acho que eu vou ter que colocar também Senão não vai dar pra mexer nas escalas de marcha dele Olha Na frenagem ele acabei Apertando demais o freio Depois a gente tem que ver Uns carrinhos aí da série Velozes e Furiosos Pra gente correr num próximo episódio aí, né Antes da gente fazer a... Eu quero jogar a expansão A expansão é bom que ela é... Ela é rápida, né Ah, essa pista aqui Ela é muito top, mano Eu curto demais esse lugar aqui Esse mapa eu acho muito da hora Outro... Outro mapa que eu curto demais também É o mapa do... Do Horizon 3 Eu acho meio que parecido a... A tonalidade, né De cores Só que lá é... A gente percebe a diferença, né Dependendo do lugar, né A gente vê uma tonalidade de cor parecida com essa aqui Principalmente quando você tá na... No deserto Na área tropical também Agora... Nos outros locais É... Nas florestas Lá já é uma pegada diferente Cara, jogar sem frio ABS é bom demais Porque você... Porque você tá no controle, né Você tem que pegar leve na frenagem Às vezes você erra Excessamento de simulação também O carro fica na sua mão, né É outra pegada Ah, ou... Eu jurava que eu ia quebrar aquela árvore ali Jurando que eu ia quebrar aquela árvore ali Igual o Horizon 3 Aquele tipo de árvore ali O 5, né Aquele tipo de árvore ali Você quebra ela E eu fui nela Não, vou quebrar ela agora Aham, vai Ok Vamos marcar essa como outra vitória Bom trabalho, cara Ah, essa quantidade de dinheiro Que a gente ganhou aí Dá pra dar um up no carro, né Eu vou colocar essa roda aqui nele 3 conto Vou colocar o escapamentão Linha de transmissão E uma embreagem também Cara, eu resolvi jogar um brancão No nosso carro também Pra dar uma destacada Pra gente ver como é que é o branco lá fora Beleza, tá aí o nosso carro Eu acho que fica legal Esse carro branco Com essa roda aqui Deixe aí nos comentários O que você achou Bonitão, hein Então vamos fazer agora Essa corrida de cross country aqui Porque a gente já tá com Pneu de rala e suspensão também Tchau 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 Olha só Pressão de pneu baixa Deixei nessa escala de marcha Que só dá pra mexer na transmissão final Alinhamento nessa config aqui Barra estabilizadora Deixei flexível Molas Nessa configuração Tá com mola de corrida Não é bem flexível Só que eu deixei socado no chão Aerodinâmica Não dá pra mexer em nada Freio Tá aqui a configuração Diferencial Deixei meio parecido Com a de antes Beleza Vamos lá Vamos pegar essa corrida de cross aqui Vamos ver de qual que é Dessa suspensão aqui Melhorou muito, né A última vez eu testei A suspensão de rali E o pneu de rali Ficou melhor pra controlar Eu deveria estar sabendo disso Lá em 2014 Eu não sabia disso Então passava mal pra caramba Eu ficava pra pegar Huracan Esse tipo de carro Pra correr aqui E o meu carro tá pulando Igual maluca aqui Porque ele tá Só cada um no chão, né Não deixa a suspensão alta não Porque senão fica meio feio, né E a gente tá aqui pra se divertir Então vamos priorizar a estética do carro Motor eu não vou trocar Eu só troquei o motor uma vez Nossa, o carro chega apagou ali Eu pulei Mano, isso aqui é loucura, cara E eu tô utilizando Esse testamento de simulação ainda, hein Imagina o jeito que tá aqui pra controlar Tô quase quebrando o analógico aqui do controle Tem que dar um jeito de passar esses caras logo, né 62% Esqueci que a árvore não quebrava Olha, e olha só a cor branca, né Esqueci de passar essa Por isso que eu coloquei a cor branca É, ela Nossa, o cara morreu A cor branca aqui no Forza Horizon 2 Não é igual lá no No Horizon 5 No Forza Motor Sport 7 Que parece que é radiação o carro Nossa, velho Vira aqui Se você olhar a cor branca No Forza Horizon 5 Motor Sport 7 Parece que o carro tá com radiação Não, não, velho Será que tem um cheque ali? Será que tem um cheque ali? Não, né Tem não Achei que tinha um cheque ali Tá vendo o tanto que é melhor a cor branca? Excelente direção Outra grande vitória Beleza, agora a gente vai correr nessa pista aqui, ó Eu já imaginava que a... A cor branca nesse jogo aqui Era melhor trabalhada Cromado também Eu não sei porquê Mas você que joga o Forza Horizon 5 Sabe que se você colocar a cor branca Em algum carro lá Fica muito... Parece que fica saturado Com a impressão que o carro tá com um tipo de radiação Eu chamo de radiação É muito estranho, cara O vermelho lá também Nossa, brilha demais Talvez os caras querem chegar muito próximo do efeito da vida real, né Aquela... A luz do sol batendo aí fica muito forte Mas eu prefiro da forma que tá aqui Que dá pra gente ver melhor Tanto a cor branca, a cor cromada Vermelho também lá é muito forte Depois a gente pode até fazer uma comparação depois Gordo e meio de bater nessas plantas Que fica no meio da pista Porque às vezes eu posso bater em alguma coisa sólida, né Que não... Que é meio feito de... Aquelas coisas que são feitas de titânio Que tem no Horizon 1 No Horizon 1 foi removido muita coisa, né Aquela grama Que era bem forte O pessoal removeu depois da otimização Poderiam fazer uma otimização aqui também Mas se fizer, meu Deus Acho que o pessoal abandona o... 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 O Horizon 5 Com certeza Porque esse jogo aqui é muito bom Esse jogo aqui é muito bom Eu tinha esquecido o tanto que ele é bom E aí E aí E aí E aí E aí Boa pilotagem, cara. Boa pilotagem, cara. Boa pilotagem, cara. Maraca, freia Tá doido aí Quanto tempo eu tenho que chegar lá no destino Será que dá tempo? Deu tempo hein Uau Uau, esse carro aí é rápido Bora ele ir pro evento Tá doido Você já foi longe. Mais uma vitória será o suficiente. Vamos lá, eu deveria ganhar uma grana extra, né? Ih, rapaz, fui aqui. Depois do campeonato eu poderia ganhar uma grana extra para eu comprar um carro à altura do próximo campeonato. Vamos tentar manter nessa categoria que a gente está. Ou a gente vai para a categoria hatch, sedã. Vamos ver, vamos ver. Pelo menos um carro legal, né? No próximo episódio. Eu vou ver as opções que está tendo e eu vou colocar a lista fixada nos comentários, hein? Não esqueça de deixar aquele like e manda um salve nos comentários para gerar engajamento. Para a gente terminar essa série aqui e ir para o Forza Horizon 3, que eu queria. Eu já queria estar no PC quando eu for para o Horizon 3. Acho que vai dar tempo, né? Estamos quase lá. Eu já comprei as ventoinhas, as fan. Eu queria comprar fan sem RGB, porque o computador meu fica aí embaixo da mesa mesmo. Então, hum... Ah, e hoje, ontem, né? Eu abri meu computador, velho. Tirei o processador, tirei placa de vídeo, limpei tudo com o pincel. Muito fácil tirar o processador da AMD. Muito easy. Essa pista aqui é louca, hein? Parece que eu estou correndo em mono. Só tem parede. Brilhante, cara. Simplesmente brilhante. Você está começando a ganhar fãs. Topo da tabela. Outra vitória de campeonato. As pessoas estão começando a falar de você, sabia? Esse é o tipo de desempenho que pode te levar até a final. Falta seis, hein? Ok, esse foi o último campeonato desse pegar estrada. Fechando o nosso passeio por Níssima Sena. Agora, todo mundo para o centro e voltaremos ao festival para a festa de premiação. Beleza, vamos lá. Eu acho que dá para ir até o festival para a festa de premiação, né? Porque é de lá que a gente vai para o próximo campeonato. Então, vamos lá. Vamos um quilômetro daqui até ali. Depois eu tenho que ver qual que é a pista que vai cair, né? A categoria. A categoria não. O local. E se é aquele local, dá para a gente ir com a categoria que eu quero. Vamos ver se eu volto para os ícones JDM. Vou ver. Ok, a gente tem que ir lá para a festa agora. 10 quilômetros. Gostei muito do som desse carro aqui. Está muito limpo. Ainda bem que as musiquinhas não estão dando copyright no YouTube. Cara, agora o Horizon 3 eu tenho que estar com o PCzão, velho. Para a gente jogar com a qualidade máxima. Porque uma 30-70, né? Já dá para a gente jogar na qualidade boa. E meu monitor é Full HD. Então, dá para colocar tudo no talo. Eu não tenho monitor 4K, tal. O Full HD para mim já está ótimo. Ah, agora que eu... Olha, eu vou jogando e vou entendendo, né? Aquilo ali, ele não vai me dar dinheiro não, né? É 8500 em dinheiro, não. É 8500 em XP. Ah, garoto. Olha, eu queria esse carro aqui, velho. Esse carro é louco. Eu acho que eu vou juntar a grana para comprar ele. Acho que eu vou juntar a grana para comprar ele. Eu acho que você vai concordar, né? É que esse carro aí não tem ele no Horizon 5, né? Eu tomei uma porrada ali, velho. Nossa, esse carro aí é bonito demais, velho. Ele é muito exótico, né, mano? Eu vou ver. Se tiver uma lista de carros exóticos, né? Eu vou deixar na descrição. Aí você escolhe aí. Ainda bem que eu vi aquele carro, velho. Já veio o bichão aí, ó. Olha o bicho vindo. Que carro bonito, velho. Eu lembro que antes eu dei o teu canal, eu ficava fazendo racha com a galera nesse retão aqui, que eu não manjava de muita coisa, né? Corrida, turnagem, não sabia de nada. Eu só ficava entupindo o carro de peça aqui com a galera e andando em linha reta. Mas eu gostava de fazer corrida. Só que meus carros na corrida, meu Deus. Era só os cabritos. A gente tá chegando, falta um quilômetro só. Ok, você chegou. É hora de festejar antes de partirmos para o pegar a estrada de amanhã. Olha só, você sabe que se eu sair daqui agora, a gente já vai ter que ir para o próximo campeonato. Eu vou deixar para o próximo episódio. Se eu não conseguir comprar aqueles a gato lá, eu vou deixar fixado nos comentários uma lista de opções de carros para você escolher. Então é só comentar lá no comentário fixado qual carro você vai querer dar a lista que eu colocar lá, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.